O criminoso chega às 11h15 da noite nessa indústria de pneus em Senador Canedo. Enrolado no lençol, ele vai até a porta de ferro da empresa e, acredite, com chutes ele consegue danificar a estrutura e entrar por esse espaço. Lá dentro, ele tenta abrir outra porta que dá acesso à cozinha da indústria, mas não consegue. Então ele pula pela janela. As digitais dele, inclusive, continuam lá. O bandido usa um isqueiro para iluminar a sala e, depois, com pesadas, ele arrebenta mais uma porta. Ele chega até a recepção principal da empresa, vasculha documentos e não acha nada. Ele vê uma porta com a placa escrita Entrada Restrita e, mais uma vez, arrebenta com o pé. Ele tem acesso a um corredor e arromba mais três portas do mesmo jeito, na pesada e no chute. Ele mexe em tudo, não encontra nada e vai para o andar de cima da indústria. Lá, ele vai direto na sala do dono da empresa, arromba outra porta e várias gavetas, onde encontra mais de 20 mil reais em dinheiro e uma arma 9mm, que pertence ao dono da indústria, que tem o registro e o porte. Ele pega tudo, coloca numa sacola e sai pela mesma porta que ele entrou. Toda a ação criminosa dura 25 minutos. A indústria conta com um circuito interno de segurança. São 60 câmeras e uma central de monitoramento. O alarme chegou a disparar, mas o gerente olhou pelas imagens, não viu ninguém e acreditou que se tratava de um animal. Mas, dessa vez, era um criminoso, né? Diego, conta pra gente essa situação. O alarme aqui, frequentemente, ele dispara por conta de animais que entram aqui na empresa. Então, o gerente que fica por conta disso, olhou no celular dele, disparou. Quando ele olhou, ele achou, não viu o indivíduo e achou que era um animal. É frequente aqui na empresa esse animal entrar aqui e disparar o alarme frequentemente. Então, assim, ele não visualizou o bandido. E ele desligou o alarme depois disso? Aí, ele desligou o alarme. E aí, quando que você notou que ele tinha entrado aqui? No dia seguinte que você chegou pra trabalhar, você já viu o estrago? Isso. Eu cheguei pela manhã, bem de madrugada, e vi que estavam arrombadas as portas. Aí, cheguei na minha sala e vi tudo arrebentado, né? As gavetas, vi que o dinheiro não estava, vi que a minha arma não estava. E assim que eu deparei com as portas. Ele arrebentou oito portas aqui na empresa, que aí eu fui ver que foi um assalto. O que você avalia de prejuízo, contando já também, inclusive, com as portas que você vai precisar fazer reparo? Ainda nós estamos aqui fazendo esse levantamento, mas até o momento é na estimativa de 70 a 100 mil reais total de prejuízo. O criminoso ainda não foi identificado pela Polícia Civil, mas a investigação já começou. Uma perícia foi feita no local para coletar as digitais do bandido. Enquanto isso, Diego precisa aumentar ainda mais a segurança da empresa. Esse indivíduo, ele foi muito ousado, porque aqui o sistema de segurança é muito complexo. Então, eu achei da parte dele muito ousado de entrar aqui e ele não usou nenhuma ferramenta, só com o pé dando pesada e abrindo as portas. Eu acredito muito na força policial e tenho fé que os policiais vão resgatar ele logo, logo.